E aí, beleza? Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter. E uma coisa bem legal que eu achei aqui no Salão Moto Brasil, que foi o Heat Air. Na realidade, ele é um colete que, se ocorrer um acidente, ele vai inflar. Vamos ver, vamos conhecer esse equipamento, cara, porque em termos de segurança, a gente sabe que a gente vive num veículo que é vulnerável. A gente nunca sabe quando um acidente pode acontecer. E se você tá protegido, você sabe que é bem melhor, né? Vamos conhecer o produto. Ele é usado pela polícia francesa, pela polícia espanhola. Então, cara, é bem legal. Vamos ver aqui, vamos ver em detalhes aqui o produto funcionando. É um colete, ele tem um cilindro, certo? E aí ele tem aqui um dispositivo que fica preso no chassi da moto, certo? Não pode esquecer da conectada. Certo. Isso aqui também é muito prático, porque você deixa isso preso, e na hora que você sair, você só solta ali. Muito legal, isso é interessante. E ela só funciona com força de impacto de 30 quilos. Certo. Então, mesmo com esse impacto não funciona, só se tiver um impacto de 30 quilos é que ele vai inflar. E ela tá pilotando, certo? Não tem que querer, ela tem um destaco e acidenta. Na hora que cai, ele infla e ele infla toda essa parte aqui, ó. Protegendo coluna, o pescoço, o coxi e toda essa parte aqui de frente. Então, você vê que você vai ficar realmente bem protegido. E isso você usa ele por baixo da jaqueta ou por cima? Por cima da jaqueta. Que aí você vai estar protegido com a jaqueta, que não vai sofrer danos na sua pele. E em relação à parte da coluna cervical, vai estar toda protegida aí, porque é bem interessante o produto, viu? Então, vou deixar também o link da empresa aqui na descrição do vídeo. Caso você queira mais informações, a gente contrata com a empresa, porque é como eu gosto sempre de falar, nessa parte de segurança a gente não brinca. E quanto mais produtos tiverem para a gente fazer um trânsito mais protegido, melhor, né? Então, valeu galera! Mais um produto bem interessante aí no mercado. E assim está pronto. E aí E aí E aí E aí E aí